E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo vários cupons para o seu PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sair um cupom novo PicPay sai primeiro aqui. Aí embaixo também tem mais cupons do PicPay e uma promoção para você ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app, dá uma olhada. Bom, para ativar um cupom no PicPay você vem em ajustes e aí tem a opção aqui de usar código promocional. Vamos lá para o primeiro cupom desse vídeo, que é o cupom oficial do próprio PicPay. O cupom PICPAYATIVAR. Esse aqui é o cupom para quem está chegando agora no PicPay. Se você é um novo usuário, se você criou uma conta agora, ou antigamente você usava, mas agora tem uma conta nova, você pode utilizar esse cupom e ganhar R$20,00. Ok? Vamos lá para o segundo cupom, tudo em letra maiúscula, importante dizer isso. É o cupom TIMIPLACETATION, que é um cupom que funciona para todo mundo. Eu já ativei esse cupom, se você não ativou, você consegue também ativar. Não precisa ser um novo usuário. Muito bacana. Esse é um cupom, se não me engano, paga R$40,00, R$50,00 de cashback para quem tem PS4, PS5. Bem interessante essa promoção, esse cupom. E por fim, a gente tem um cupom de parceria do Nubank com o PicPay, que é o cupom Nubank. Só isso. Ativar. Esse também é um cupom para conta nova. Como é que funciona? Você precisa fazer um pagamento mínimo de R$20,00, um boleto, enviar dinheiro para alguém, pelo PicPay, para um amigo, parente, e aí você ganha R$20,00 de bônus por ser um novo usuário. Se você quiser mais cupons, na descrição você encontra. Fico por aqui e até o próximo vídeo.